Só se liga no que que vai acontecer agora Quando eles pegarem um novo trabalho Isso daqui é a coisa mais incrível do mundo Ó, vou colocar esse trabalho aqui Vocês vão ver o que que vai acontecer, ó E aí gente, eu tô tranquilo, mas eu tô bom hoje É o que que tu tá vendo É o que que tu tá vendo aqui embaixo Tu tá vendo ali 20w28a Então, Minecraft soltou mais um snapshot em vez de soltar Minecraft soltou novamente um snapshot Pra soltar uma versão já oficial do Minecraft Da 1.16.1 pra 1.16.2 Ele tá soltando o snapshot no meio delas Em vez de soltar 1.16.2 já com todas as coisas E depois começar a fazer a nova versão Eu tô achando que eles tão fazendo o snapshot Dentro dessas mini versões, galera Pra dar tempo pra começar a fazer a nova versão 1.17 Eu acho que é isso, galera Senão eles já estariam tentando fazer Pelo menos alguma coisa da nova versão 1.17, né E não fazendo novas snapshots Mas enfim, galera Algumas coisas foram alteradas E tem algumas paradas que ficaram legais Eu gostei Sinceramente, eu achei bacana Achei que é um negócio intuitivo Para o Minecraft Principalmente para os villagers Como assim os villagers? Sim, vocês vão ver o que que aconteceu Teve uma mudança da hora com os villagers E também teve uma mudança aí Com o Novocraft E a gente vai ver Tá? Mas antes, galera Se vocês puderem se inscrever aqui no canal Vou ficar muito feliz Porque a maioria das pessoas Que assistem meus vídeos Não são inscritas Então se inscreve Porque são dois vídeos Todos os dias de curiosidades E eu tenho certeza que tu vai gostar Porque a curiosidade Sempre tem curiosidade no Minecraft E também atualizações E data pack E tudo mais Eu tenho certeza que vocês vão gostar E também eu tenho um segundo canal Chamado Stuck Jogando Terceiro link da descrição do vídeo Que quando aquele meu canal Chegar a 500 mil inscritos Eu vou sortear 500 reais de gift card Para tu poder comprar Minecraft original Na Play Store Ou em qualquer outro lugar Ou comprar alguma coisinha Da hora No seu joguinho preferido De celular, velho Mas enfim Terceiro link da descrição Tá? Solto três vídeos lá todos os dias Galera Eu quero dizer uma coisa É sempre assim Sempre desse jeito Eu não sei o que que acontece Eu acho que eles diminuem A qualidade Eu não sei Eu não sei explicar Mas vocês percebem que Quando é snapshot Tem muito lag, velho E quando é release Tá muito bom Ah, mas é claro, né Stucks O Minecraft não vai deixar Lagado a release Oficial Mas será que eles não podem Fazer isso no snapshot, né velho É muito lagado, velho Eu tenho uma sensação De ter muito lag, velho Ah, outra coisa, galera Primeiro link da descrição do vídeo É um vídeo muito massa Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Que é um vídeo que eu falei Sobre o novo mob do Minecraft Sim, o novo mob do Minecraft Muito OP Cara São 40 golpes São 40 golpes Com a espada de Netherite Fazendo critical Ou seja, pulando e batendo São 40 golpes Pra derrotar esse mob Cara É muito OP, velho É muito OP É mais OP Do que o Iron Golem Que tá aqui do lado, velho É muito OP, velho Então tá aí o primeiro link Da descrição do vídeo Ó, o Iron Golem morre com uns É, morre lá Por uns 9, 8, galera Mas o novo mob Meu Deus É muito OP Mas enfim, galera Minecraft foi atualizado Pra versão 20W É o 28A E a gente vai falar sobre ele Agora, galera Foi atualizado E eu vou mostrar aqui Na atualização do próprio site deles Tá, gente? Então eu vou vir aqui No minecraftian.net Galera E eu vou mostrar aqui pra vocês Bem bonitinho Como é que está ficando Deixa eu mostrar aqui Pronto Galera Ah, esse daqui é o meu Instagram Tá, galera? Segue lá Que eu vou fazer o sorteio por lá Tá? Eu fiz o sorteio aqui Do gift card 150 Tá, gente? Então me segue lá no Instagram Também está aí na descrição do vídeo Bom, estamos aqui no site Minecraft.net Que é o site oficial Que é isso daqui Não é um site brincadeira nem nada É o site oficial Bem bonitinho Fala sobre todas as paradas Do Minecraft E está falando sobre o Marketplace Da versão do Bedrock Edition O Marketplace parece que está Com uma promoção Que é bom Então se tu usa Minecraft Bedrock Edition Compra aqui Compra... Tá grátis! Tá grátis esse aqui? Isso aqui tá grátis Eu vou comprar E vou gravar um vídeo Se vocês quiserem Por favor Comenta Nether Update Aí nos comentários Se vocês querem isso aí Galera Comentem Nether Update Aí nos comentários Se vocês querem Que eu traga Essa versão aqui É pro Nether Nossa Se tiver grátis Eu vou muito pegar Vou muito pegar Enfim Estamos aqui no Minecraft Vamos lá Pra nova versão Temos aqui Ó Vou até traduzir pra vocês Ok, galera? Porque eu não vou ficar traduzindo Porque meu inglês Não é tão da hora não Ó Pronto Estamos aqui Um instantâneo Japa Um Minecraft Um snapshot Nessa semana Apresenta suporte experimental Para biomas personalizados Em pacote de dados Ou seja Sabe o que que é isso? São biomas personalizados Muito melhores Do que antigamente Quando a gente usava data pack Ou seja Ou seja Data packs Vão conseguir modificar Os biomas Com mais facilidade Velho Vai ser incrível Cara Vai dar um suporte Muito melhor E isso é muito bom Sabe por quê? Porque vai dar de criar Inúmeros biomas diferentes Agora com data pack Mano Isso vai ser incrível Esse trabalho envolveu Refazer parte do Encantamento 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 interno Das coisas Por trás Da cena Portanto Pode ser um pouco Gotejante Eu não sei o que que é isso Talvez um pouco bug Esperamos que não haja partes importantes vazando Mas se fizerem Peguem as de volta para nós Não entendi Essa tradução do Google é muito ruim Bom Vamos agora para a alteração Eu já gostei daquela alteração Das data pack Muito bom O suporte de fabricação de cerveja Agora pode ser feito com blackstone Isso daqui não é cerveja Tá galera Isso daqui é o brain stand Que é esse bichinho aqui De poção Tá Agora parece que ele é feito com Pode ser feito com blackstone Por exemplo Se você não entendeu Blackstone Blackstone é a nova pedrinha do jogo Tá galera Vamos vir aqui embaixo Temos aqui as novas pedras A gente pega aqui Pedra negra E a gente também pode pegar aqui Este item aqui Tá E a gente faz aqui com crafting table Parece que todos os itens Que a gente podia fazer Eu só não sei se a gente pode Ah a gente pode fazer um muro Mas é isso daqui que ele está falando Tá galera Essa parada aqui A gente pode fazer Interessante né Gostei Bom vamos para o nosso segundo Que é os moradores Que é os villages Agora emitem partículas verdes Ao ingressar em uma vila E também Quando eles clicam na cama Ou arrumam uma cama para eles Ou adquirem um local para trabalho Isso aqui Eu achei muito massa Essa nova atualização Com os villagers Na nova versão do minecraft Que eles lançaram hoje Eu achei muito boa Só se liga no que vai acontecer agora Quando eles pegarem Um novo trabalho Isso daqui É a coisa mais incrível do mundo Ó Vou colocar esse trabalho aqui Vocês vão ver o que vai acontecer Ó Vamos colocar ele aqui Pera aí Deixa eu colocar todas as partículas Todas as partículas E vamos ver Será que ele vai vir aqui Vou pegar outros trabalhos para ele Ó Ó Ó Ih Fez a partícula verde Olha que legal Que legal E se eu colocar uma cama aqui Ó Ele já fez o negocinho da cama Porque ele já está cismado Que essa daqui É a cama dele E quando eles ingressam também Em uma vila galera Eles emitem esse Esse negocinho verde Ó Se eu não me engano Se ele chegar aqui perto Ele já vai fazer Ó Vamos ver Se ele entrar aqui em alguma vila Será que não? Será que ele tem que ficar aqui pertinho? Deixa eu ver Mas é uma atualização legal É uma atualização diferenciada Ó Tá vendo? Ele teve a partícula E isso é uma atualização muito da hora galera Eu gostei Gostei para chuchu Essa daqui é uma atualização muito válida Eu sei que eu pego muito perto Do minecraft Quando ele atualiza Mas essas daqui são boas Agora os totens de imortalidade Dão status de resistência ao fogo Isso aqui é muito bom Vamos colocar aqui ó Totem De Totem Of Undying Ele vai escrever certinho aqui pra mim Minecraft E aí vocês vão ver aqui Os efeitos que ele causa Tá galera? Vamos colocar aqui ó Efects Efects Galera E aí ele vai mostrar os efeitos Que eles mudam Deixa eu ver aqui Aqui ó Tá aqui do lado É... Faria resistência Ele já dava Será que era no Bedrock Edition? Ele não dava? Não Ele só dá duas vidinhas Olha só Tá aqui do lado Ele fazia isso Ok ok Mas parece que agora Ele dá Faria resistência Interessante Parece que era só no Bedrock Que ele dava Faria resistência Eu vou dar uma olhadinha aqui na internet Pra não... Pra vocês não ficarem confusos Galerinha de peão Já achei Realmente Faria resistência Não tem Aqui tá uma mensagem Ele fala todos os efeitos E aqui é Faria resistência Apenas no Bedrock Edition Only Aqui ó E vai vir na versão 1.16.2 Aqui como ele já tá falando Que interessante Que interessante Muito bom isso aqui galera Isso aqui é muito bom Muito bom velho Caraca Minecraft acertou demais Nessa aqui velho Demais Demais Adorei Minecraft Parabéns Essa daqui É uma das melhores até agora Vou morrer aqui E ganhamos resistência ao fogo Realmente Cara Muito bom velho Por quantos segundos? Uns 40 segundos Isso daqui é muito bom Aprovado Nossa Mas aprovadíssimo mano Deixa eu ver agora Pronto Itens de trocas alterados Isso daqui eu não entendi Tweak Partnering Loot Eu não sei o que é isso aqui Eu não entendi muito bem O que seria isso aqui Battering Deixa eu ver O que é esse cara Agora mudou o loot deles Parece que alterou Aqui ó Na versão 1.16.2 Já vai ter alteração No loot Dos porquinhos Aqui Nossa Mano Não acredito Ah Bom Provavelmente vai ser Pra nerfar O bichinho Né galera E aqui Teve algumas atualizações Aqui Técnicas né Que foi um mundo personalizado Agora Não suportam biomas personalizados Que eu já falei Servidores dedicados Agora pode classificar clientes Como limite Com limite Não sei o que é isso aqui E aqui Atualizações Personalizadas do mundo E tudo mais E aqui do servidor Uma das coisas Que não preciso ficar falando Porque Caramba Todas as coisas Que eu já falei aqui Estão incríveis Estão incríveis Eu gostei muito Dessa atualização É uma atualização Que arruma bastante bug É uma atualização Que arruma bastante bug Adicionou uma paradinha Ali do Do villager Eu gostei também Adicionou uma parada massa Pra caramba Do Totem de Hyundai Que tava precisando Não sei porque Cara Era só adicionar Umas linhas de comando De codificação Pra eles colocarem Esse efeito No Totem de Hyundai E os caras demoraram Até hoje Desde que colocaram O Totem de Hyundai Já tinha no Bedrock Edition O Fire Resistance Não sei porque Eles tem essa mania De colocar as coisas Primeiro no Bedrock Edition Eu acho que é mais estável Pra fazer essas alterações Não sei galera Comente aí nos comentários O que você acha Ok galera Mas é isso Eu vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado Um beijão Tchau tchau E até o próximo vídeo